E sua amiga Korky, você pediu, e eles vão brincar, brincar sem parar, que par. As aventuras de Pio Tampinha. E sua melhor amiga Korky. Ele é o Pio. Quem vamos ver hoje, Pio? Vamos ver as ovelhas da dona Apito. Por isso, elas vão ter um dia bom para os cabelos. Significa que vamos à fazenda da dona Apito? Exatamente. Ela quer que a gente tome conta das ovelhas de novo? É. E vamos construir uma cerca para mantê-las a salvo do grande selvagem Pelú. Pronto, Pio. Pronto. Bom trabalho, Korky. Está fixo. Você trabalhou muito bem segurando os pregos. Obrigada, Pio. E você trabalhou muito bem batendo eles. E com certeza, esta cerca vai proteger as ovelhas do grande selvagem Pelúdo. A dona Apito vai adorar, Pio. E cadê a dona Apito? Ela deve estar chegando por aí. Acho que estou vendo a motocicleta dela. E eu estou vendo o cachorrinho dela. O Timmy. A dona Apito não vai a lugar algum, sem o Timmy. Então ela deve estar por aqui. Mas onde? Ela está vindo logo ali. O que achou da cerca, dona Apito? Trabalhamos nela amanhã toda. Tomara que goste. Fizeram um ótimo trabalho. Concordamos plenamente com a senhora. Vocês merecem limonada e torta de maçã. Mas isso só quando eu chegar do cabeleireiro. Podem tomar conta das ovelhas para mim? Não vou demorar. Deixa com a gente, dona Apito. Limonada e torta de maçã. Que lanche delicioso. Estou com água na boca, Pio. Que coisa estranha, Cork. O que, Pio? Este prego está sobrando. Melhor descobrimos onde ele devia estar. Isso, Cork. Não queremos uma cerca mal feita. Ainda mais com um grande selvagem Pelúdo por perto. Onde será que ele está agora? Não esqueça de ficar de olho no grande selvagem Pelúdo, Cork. Pode deixar, Pio. O lugar deste prego deve ser por aqui. Ainda não estou conseguindo achar. Mas tenho certeza de que logo acharemos, Cork. Você já conseguiu achar, Pio? Ainda não, Cork. Olha, Pio. É ali. É ali que está faltando o prego. Você achou, Cork. Vamos consertar. É pra já. O martelo, Pio. Está pronto, Cork. Aquele grande selvagem Pelúdo não vai conseguir passar por esta cerca. Ah, não, Pio. Esta cerca ficou maravilhosa. Mas olha ali, Pio. Ah, meu Deus. As ovelhas se foram. E olha por quê, Pio. O grande selvagem Pelúdo. Este grande selvagem Pelúdo me deixa danado da vida, Cork. Precisamos do helicóptero para pegá-lo. É isso aí, Cork. Ele vai nos ajudar a pegá-lo rapidinho. E trazer as ovelhas de volta para casa. Acertou. Vamos lá, Pio. Estamos indo, Cork. Lá estão eles, Pio. Não vão se livrar da gente agora, mesmo correndo rápido. Mas como vamos pará-los? Tive uma ideia. Vamos molhar a pista e tornar ela barrenta. Ótima ideia, Cork. Preparar para ligar água. Água está pronta, Pio. Ovelhas não conseguem correr em lama escorregadia. Lá vêm elas, Pio. Cork, é hora de pegá-las. Foram direto para a nossa armadilha. E o grande selvagem Pelúdo também. Pegamos todos. Mas o grande selvagem Pelúdo fugiu. Ele está indo para a floresta. Já foi. Será que devemos pegá-lo, Pio? Agora não, Cork. Vamos levar as ovelhas de volta para a fazenda. É isso aí, Pio. Chegamos. Devagar, Pio. Deixe comigo, Cork. Prontinho. Ovelhas salvas. Bom trabalho, Pio. A dona Apito vai nos dar uma fatia extra de torta de maçã por termos vencido o grande selvagem Pelúdo. Não sei não, Pio. Acho que ela não vai ficar muito feliz. Por que, Cork? Olha só as ovelhas. Estão todas enlameadas. É verdade, Cork. A dona Apito vai ficar danada. Temos que dar um banho nelas antes dela chegar. Boa ideia, Cork. Isto pode ajudar. Primeira ovelha pronta para o banho, Pio. Aqui está a água. Vê se tira a lama direitinho. Eu vou tirar, Cork. Quietinha, ovelhinha. Essas ovelhas são travessas, Cork. Elas não gostam de sabante. Uou! Ovelha malvada. Assim não dá. Tem que ter um jeito mais fácil de lavar as ovelhas. Precisamos de um robô que lave ovelhas, Pio. É isso aí, Cork. Um robô vai tornar tudo mais fácil e mais rápido. Tomara que funcione. Parece perfeito. E as ovelhas vão adorar. Olha só, Pio. Elas levam uma lavada, uma escovada e uma secada de uma vez só. E ficam limpinhas. Este é o melhor modo de lavar as ovelhas. Corta. É mesmo, Pio. Vamos terminar bem rápido. As ovelhas da Dona Apito serão as ovelhas mais limpas do mundo. Esta lavagem de ovelhas me deixou cansado, Cork. Está bem, também, Pio. Esta é uma boa hora para a cesta, Cork. Vamos deixar o robô trabalhando sozinho. Espera aí, Pio. E se a Dona Apito voltar? Não se preocupe, Cork. Ela foi à cidade para ir ao cabeleireiro. Vai demorar horas. Tem certeza? Tenho, Cork. A Dona Apito adora serpenteada. E é uma chance de visitar todas as suas amigas. É verdade, Pio. E ela tem muitas amigas. Um monte de amigas, Cork, que adoram se encontrar no cabeleireiro para fazer o cabelo. Então vamos voltar e dormir. Olá, Dona Flor. Por que a senhora está fora do cabeleireiro? O cabeleireiro está fechado, Dona Apito. Mas preciso lavar meu cabelo, Dona Flor. E eu preciso cortar o meu cabelo. Também preciso apanar o meu. E eu a minha franja. Vamos, Timmy. Não vale a pena ficar aqui. Melhor voltarmos para a fazenda. Bill, eu tenho outra pergunta. E se o trante selvagem peludo voltar? Ele não vai voltar, Cork. Vamos dormir. Bill, Cork, acordem. Vocês dois estiveram dormindo? Nós? Dormindo? Nós estivemos muito ocupados, Dona Apito. Muitíssimo ocupados, Dona Apito. Não vai acreditar no que nós fizemos, Dona Apito. Eu não estou vendo o que fizeram, Bill. Como assim, Dona Apito? Olha só o que está acontecendo com minhas ovelhas. Estão coloridas. Estão todas coloridas. É verdade, Cork. O que aconteceu com as ovelhas? O nosso robô ficou doidinho da Silva. O grande selvagem peludo deve ter estragado o nosso robô. Grande selvagem peludo malvado. Cuidado, o grande selvagem peludo. O robô pegou ele. Está dando um banho nele. Ele está limpíssimo. O grande selvagem peludo não parece mais tão selvagem. Parece o grande maquiado peludo com fitinhas. Mas minhas ovelhas? Elas vão se machucar, Dona Apito. Arranjamos um problema, Cork. Um problemão, Bill. Queira nos desculpar, Dona Apito. Por favor, Dona Apito. Era para o robô só lavar as ovelhas e não deixá-las assim tão esquisitas. Pois é. Eu não acho que elas estão esquisitas. Não acha? Acho que elas estão lindas. Acha mesmo? Parece que as minhas ovelhas foram o cabeleireiro. Então não está zangada com a gente? É claro que não. Este robô é exatamente o que eu preciso. É sério? Vocês dois merecem um pratão de torta de maçã. Então vamos lá, Cork. Aqui está. Obrigado. Olá, Dona Apito. Chegamos. Já está tudo pronto? Espero que não se incomodem, mas convidei alguns amigos para conhecerem a sua máquina. Estão todos prontos? Quero um permanente. Quero uma lavagem. Quero uma tintura. Agora todos me seguindo. O que está acontecendo, Bill? Parece que o nosso robô ficou famoso, Cork. Será que ele vai fazer tudo direitinho? Vamos descobrir logo, logo. Opa, opa. Olha o cabelo da Dona Apito. Ficou linda, Dona Apito. Combinou com você. Muito obrigada. Eu estou tão feliz. O que achou disso, Cork? Um dos truques do grande selvagem peludo se voltou contra ele. Ele tentou nos causar problemas com a Dona Apito, mas a Dona Apito não poderia ter ficado mais feliz. E eu também estou muito feliz com esta bela torta de maçã. Toma. Acho que realmente merecemos isso. Quando você está certa, Cork, você está certa. Esse é o Bill E sua amiga Cork Você pediu Que bar Ele é o Bill E você院 Tô E você E você E você E você e